Olá amigos, no dia 18 de maio, inicia mais uma turma da formação holística de base da Unipass. Para falar a respeito, está conosco no estúdio a representante da Unipass, Aline Goetz. Bem-vindo, Aline. Muito obrigada, gratidão, boa tarde. A gratidão é nossa, ter uma pessoa da Unipass aqui conosco, só isso já está exalando paz. Coisa linda. Quando que vai começar a aula mesmo, essa turma? A primeira, a turma vai começar no dia 18 de maio, é o primeiro seminário. É um dia, que dia da semana cai isso? Cai numa sexta-feira. Todos os encontros serão às sextas-feiras? Sextas-feiras, a partir das 19h e sábado, das 8h até as 18h30. É um encontro mensal? É um encontro mensal. Tem uma folguinha ali no final do ano, durante as férias. E quanto tempo dura a formação? Dois anos, são 24 encontros, é um pouquinho mais que dois anos. Dois anos e dois meses. Certo. E é às sextas, à noite e sábado o dia inteiro? Isso. E aqui em Florianópolis, ele vai acontecer lá no Sapiens Park. Exatamente, lá no Sapiens. É a sede da Unipaz lá. É a sede da Unipaz lá também. Foi lá que aconteceu o Fórum Mundial? Foi lá. No ano passado, pela primeira vez nas Américas? Foi lá mesmo. Foi lá mesmo. Encheu a sala. Foi um evento bem importante. Capitaneado, produzido pela nossa querida Dulce Magalhães, né? Que agora cuida de todos nós. Eu? Cuida de todos nós. Aline, e como é que os interessados... Ou melhor, para que serve esse curso de formação holística de base? Quem é o público que procura isso e para que serve isso? É o público que busca transformação na sua vida, melhorar as condições da forma que a vida é conduzida. Ampliação da consciência, maior compreensão sobre si mesmo, sobre a sociedade, sobre o mundo, compreensão... Do que é a política, do que é a economia... De certa forma, indiretamente, porque a gente fala muito de valores, né? De virtudes do ser humano, cultivo de virtudes... É mais uma coisa interior, então, do ser humano. Não é tanto para... Não, é em vários níveis, tá? Então a gente costuma dizer que é em três níveis, né? Que é o nível pessoal, o social e o ecológico... Da natureza, do mundo todo... Do mundo inteiro, né? Na realidade em si. O curso é baseado em quatro pilares? Quatro pilares. Como assim? Que pilares? Filosofia, ciência, artes e tradições sapienciais. Tradições sapienciais. Conhecimento dos ancestrais... Exatamente, de vários povos, de várias culturas, né? A gente busca o resgate, a princípio, da nossa cultura tradicional aqui, sul-americana, mas também de outros povos que a gente busca trazer, África, enfim, Sibéria... Nossa, e quem compilou todo esse conhecimento, Aline? Foi o nosso querido Pierre Vail. Que começou a... fundou a Unipaz. Foi o fundador da Unipaz. Ele é brasileiro? Não, ele é francês. Francês. Está vivo ainda, Pierre? Pierre Vail faleceu. Mas deixou esse legado? Deixou esse legado. Junto com ele, na ocasião da fundação da Unipaz, também esteve presente o Roberto Crema, que segue sendo nosso reitor até hoje. Com a sede em Brasília. Em Brasília. Ele e o Roberto Crema, o Pierre Vail e o Jean-Rivis Leloup foram os fundadores da Unipaz. Jean-Rivis Leloup? Eu já vi livros dele por aí. É um cara batuta também. Também, também. Aliás, todo mundo na Unipaz é batuta, não é? É. Uma pessoa que se preocupa com, como você falou, valores, com a paz. Gente boa. Com certeza. É, a gente também se esforça para ser, né? Eu acho que perfeito ainda ninguém é, mas... A gente busca. A gente está nessa busca e a gente, então, encontrou ferramentas realmente para alcançar isso, né? Para que se torne mais fácil. Então, a Unipaz, ela usa, criada pelo Pierre Vail, uma metodologia de cultura de paz. Inclusive, tem um dos seminários dele, é premiado pela Unesco, né? Como sendo uma metodologia de cultura de paz. Uma metodologia. Isso, funciona. Você vai lá, faz o seminário, pratica as vivências e a gente realmente sente a paz. Você sentiu a sua transformação? Porque você já cursou a Unipaz, né? Já. Você consegue traçar um antes e um depois? Completamente. Foi determinante. Foi determinante. Foi muito importante na minha vida. E como é que você chegou na Unipaz, Aline? Eu cheguei na Unipaz através do convite de um grande amigo, né? Foi o popular boca a boca, que ainda é um dos métodos que mais funcionam, né? Então, um grande amigo meu, trabalhava comigo. O Jairo Salles, né? O Jairo Salles. Então, o Jairo, além de ser meu grande amigo, ele é meu aluno, eu sou aluna dele. Então, a gente estabelecia uma grande troca e eu via o entusiasmo dele pelo Unipaz. E a cada seminário que ele fazia, que era uma vez por mês, né? Então, ele vinha e me mostrava aquelas coisas todas. E aquilo realmente me causava um... Te tocava. Sim, me tocava. Mas me tocou mesmo o dia que eu fiz um seminário. O que aconteceu? Então, assim, eu fiz o meu primeiro seminário na Unipaz com o Harbans Lalarora, que é um físico indiano, que na ocasião esteve em Florianópolis. E ele apresentou um seminário falando sobre física quântica. Então, ele abordava aspectos que, às vezes, a gente não tem, assim, um conhecimento muito preciso. Que é o caso, né? Da física quântica e quando a gente fala em energia, né? Fica aquela coisa meio no ar, não é muito palpável. Mas ele trazia também fundamentos teóricos bastante consistentes. E eu gostei disso. Porque a minha natureza era mais cética, né? Acadêmica. Então, eu... Você era cética? De certa forma... Muitas coisas? É, de certa forma, não acreditava muito. Assim, eu queria ter bons argumentos, né? Para que eu pudesse acreditar, eu precisava daqueles bons argumentos. E eu encontrei. Encontrei uma linguagem acessível, com explicações bem razoáveis, pertinentes, né? Coerentes. E com o lado humano. Com o lado humano. Com o lado sentimental. Que é o que está faltando hoje, não é? Está faltando. A gente... Eu, reiterado, às vezes, aqui, recomendo a você, telespectador, né? Relembrando mais uma vez, não assista a televisão. Não assista a TV, principalmente as abertas e seus telejornais. Porque ali não tem nada que se aproveite, né? Não. Você quer colocar uma coisa ruim dentro da sua casa, ligue a TV nesse telejornal aí que a gente conhece, né? E não é casual, né? Parece que é premeditado que tenha tanta violência, tanta desesperança, né? É muita coincidência, né? Seria muita coincidência. Seria muita coincidência. E por isso, o valor de trabalhos como o da Unipaz, que vem trazer a verdadeira mensagem que as pessoas precisam. Não precisa consumir, bater, ter razão, ganhar discussão. Não precisa nada disso que o ego propõe. A gente tem que fazer o caminho para dentro, que a gente está aqui dentro, né? Pronto. Eu agora desandei na filosofia. Mas tudo bem. Mas é por aí. O caminho de dentro, ele é um caminho muito importante, né? Então, a gente, às vezes, está muito focado no mundo exterior, no ter, no aparecer, no aparentar, né? E, para o lado de dentro, a gente tem um universo muito grande também a ser trabalhado. Eu acho que todo o universo que a gente tem que trabalhar é interior, né? Depois a gente vai fazer a revolução lá fora, né? É. O que está dentro está fora. E o que está fora também está dentro. Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio, né? Bacana, bacana. Eu acho que a maioria acha que tem que trabalhar, bater ponto, sofrer, pagar contas, né? Poucos se dão conta de que o negócio é interno, né? É. E, às vezes, a maioria desses problemas que as pessoas têm e o sofrimento do não ter, ele vem justamente por esses padrões equivocados. Então, no momento que você... Abre mão disso. Abre mão disso, desapega. Não significa necessariamente viver uma vida... De recluso, na caverna, pobre. Não, não necessariamente. Mas também não ter aquele apego, aquela preocupação toda noite de que, ah, como é que eu vou pagar essas minhas contas? Como é que eu vou fazer para ter aquilo? Preciso comprar, comprar, comprar. E amanhã eu vou no shopping. Comprar, você falou uma coisa bem séria. Quando as pessoas estão entristecidas, se sentindo vazias, elas vão para o consumo, né? É. É uma válvula de escape. Que resolve por cinco minutos, né? Mas todo carro novo fica velho, toda roupa fica fora de moda, né? E todo cartão de crédito você tem que pagar depois. A fatura sempre vem, né? Ninguém sai daqui sem pagar o que deve. Que coisa boa. Estamos aqui nesse Floripa em Foco com a Aline Guets, que é formada em Educação Física, em letras em inglês, pela nossa Federal de Santa Catarina. Alemão. Eu falei o quê? Inglês. Inglês. Nein, nein, nein. Letras alemão, então, pela nossa Federal. E também focalizadora dessa nova turma que começa no dia 18 de maio. E a gente já quer registrar também a presença da Tânia Ribeiro, que cuida da comunicação da Unipaz e que está acompanhando aqui. E já adiantando para você se inscrever, ter mais informações sobre esse curso holístico de base, tem o contato, que é contato arroba unipaz.org.br e telefones. O fixo é o 48, da Unipaz mesmo, aqui da região da Grande Florianópolis, 4832-34-1864. E o telefone da responsável que pode dar informações também, como é que é o nome dela? A Patrícia? A Patrícia, pelo 99991-4215. 99991-4215. Não, mas a gente se equivocou só no seguinte, esse é o meu telefone. Ah, esse é o seu telefone. Você pode ligar para esse telefone também, né? Pode acontecer de eu estar dando aula, né? Porque eu trabalho com as práticas corporais e aí, em respeito aos alunos, eu não atendo no momento o telefone. Mas eu costumo retornar as ligações depois e também é possível enviar mensagens de WhatsApp nesse número. 9999-14215. Isso, que é o seu telefone. E a Patrícia? É a Patrícia? A Patrícia é a nossa secretária da Unipaz. E está lá no fixo. Isso, está lá no fixo. Está esclarecido então. Procure saber o que é essa formação holística de base, que você vai gostar. E agora vamos falar um pouco da Unipaz, Aline. Foi fundada pelo Pierre Weil? Weil. Weil. Mas poderia ser também Weil, se você usa uma pronúncia inglesa, né? Weil. Mas a gente normalmente chama Weil, né? E quando que foi fundada a Unipaz? Faz tempo? Ela foi fundada, se não me falha a memória, em 85. Não, mito. Foi em 87. Ah, há pouca diferença também. É, 87. Em 85 ela já estava sendo... Gestada. Gestada, né? Então... E nasceu lá em Brasília, onde é a sede nacional? Não, na verdade ela nasceu na França. Ela nasceu na França. Depois daí? Isso, depois quando o Pierre se mudou para cá, ele trouxe a ideia e como ele se estabeleceu aqui no Brasil, acabou fundando aqui, em Brasília, né? Onde até hoje é a sede da Unipaz. E o reitor é o senhor Crema? O Roberto Crema. Roberto Crema. E de Brasília já se espalhou para vários estados? Sim, existe a Unipaz em vários estados, mas é uma entidade com características de isso e é um voluntariado, né? Então, é uma entidade sem fins lucrativos, né? A maioria das pessoas que trabalham na Unipaz são voluntárias, né? Como a Aurélia, que foi secretária da Unipaz e é terapeuta holística aqui no norte da ilha, também já esteve aqui no... Como a Aurélia, como a Tânia, como eu, né? Você não ganha nada para ser a focalizadora? Não, no caso da focalização, eu vou ter uma ajuda de custo. É uma ajuda razoável. Para a gasolina? É. Para o ônibus? É. E a matrícula, a inscrição também é um preço bem acessível, né? O nosso preço, ele é um preço bem razoável, R$ 350,00 a mensalidade, né? Incluindo os três coffee breaks e, enfim, um ambiente acolhedor e... Bem acessível. Bem acessível, comparado a outros cursos, né? E se você observar a nossa grade curricular, nossos palestrantes também são excelentes. Ah, vai vir, além de você, tem a sua colega... tem uma outra colega que divide a sala com você. Sim. E tem ainda convidados especiais? Não, na verdade, assim, tem eu e a Vera, somos as focalizadoras, somos aquelas que organizam o curso, né? A parte administrativa do curso, planejamento e tudo mais. Mas virão, além de nós, outros 22 palestrantes, né? Cada mês vem um. Cada mês vem um. Tem mês que vem dois, porque são casais que fazem um trabalho em conjunto. Nossa, então é uma grande quantidade de conhecimentos, de saberes. E uma das características dessa metodologia, que são seminários teórico-vivenciais. Então, a experiência corporal, através de dinâmicas de grupo, de danças circulares e de outras práticas, então, está sempre presente. E é uma forma de se assimilar ao conhecimento de uma forma mais profunda. Uma forma de assimilar em maiúsculas, né? Porque não é só um conhecimento... Exato, exato. Aquelas coisas de telemarketing, né? Que a gente vê que as pessoas estão lendo um roteiro. É uma vivência mesmo. É uma vivência, exato. Uau, isso é poderoso, né? Muitas meditações, né? E aí, estudando todos esses conteúdos, né? Dentre esses pilares que eu mencionei antes. Uau, 22 palestrantes. Você está convidado. Eu acho que você está bem interessado. Ah, eu me interesso por tudo que fala da vida, né? Tudo que for favorável à vida, eu estou junto. E vai ser aqui no Sapiens Park, em Florianópolis. Mas você coordena outras turmas dentro do estado de Santa Catarina, Aline? Não. No momento, eu estou me dedicando só a essa turma. A Florianópolis. Mas tem outras pelo estado, né? Olha, está acontecendo pela Unipaz, no momento, uma turma em Chapecó, mas é da psicologia transpessoal, que é também uma das diretrizes da Unipaz. O Pierre Rivaio foi um dos, digamos, precursores, apoiadores da psicologia transpessoal, né? E a Unipaz, então, focaliza essas formações. No momento, está acontecendo em Chapecó. Estamos, através da Unipaz Santa Catarina, também promovendo uma formação holística de base, né? Que daí já não é uma pós-graduação, como a transpessoal. É apenas uma formação, né? Não tem requisitos acadêmicos, né? Em Severiano Almeida, que é uma cidade na fronteira, só que é no Rio Grande do Sul. Severiano de Almeida. Severiano Almeida. Que, em função da geografia, por ser mais próximo aqui de Florianópolis, então, está sendo oferecida por nós aqui, né? E fica na fronteira com o Rio Grande do Sul, perto do quê? De Torres, Lages, Chapecó, aí é demais. Lá no oeste? É lá no oeste, é bem longinho, tá? Mas é mais perto do que Porto Alegre, ainda assim é mais perto, né? Então, está em função da turma de Chapecó, lá, dessa psicologia transpessoal. E é uma turma muito linda, que está acontecendo lá em Severiano Almeida, tem muitas pessoas, né? Todo lugar está cheio de gente boa, né? E a Unipaz, ela não faz só formação holística de base, nem só psicologia transpessoal. Ela tem outras coisas que trabalha? Tem, uma das atividades promovidas pela Unipaz são as danças circulares, então, eventualmente, tem as formações, acabou uma recentemente, aliás, ano passado teve uma formação de dança circular, que teve uma parceria com a Unipaz, e existem outras atividades focadas na cultura de paz que a Unipaz promove. Existe também o programa Beija-Flor, que busca oferecer palestras gratuitas, promovendo a cultura de paz em locais que tiverem interesse. Quem convidar, a gente organiza. Contato também, lá pela sede da Unipaz. Pode ser pela sede da Unipaz, tá? Contato, arroba, unipazsc.org.br Fernando depois corrige, que na primeira vez eu passei sem o SC. Contato, arroba, unipazsc.org.br E o telefone da sede da Unipaz, aqui em Floripa, 4832-34-1864. Para informações, para se inscrever e também para convidar para ir dar palestras. Isso mesmo. Maravilha. Aline, fala um pouco agora do conteúdo que tem esses cursos, que até a Tânia estava nos lembrando aqui. Qual o conteúdo desses 24 encontros, com 22 seres humanos exemplares? Então, existe a metodologia base dessa formação, que são sete seminários formatados pelo Pierre Weill. Então, é a arte de viver em paz, a arte de viver a natureza, a arte de viver a harmonia, a arte de viver em plenitude. E eu sei que termina na arte de viver o conflito. E tem a arte de... não, Minto, tem a arte de viver a passagem também. Faltou umazinha. Mas... Daqui a pouco ela chega. É, daqui a pouco ela chega. A arte de viver a passagem também. A arte de viver a passagem, que é a tanatologia, né? Fala sobre... Tanatos. A morte, né? E é um seminário muito interessante, porque a gente tem, às vezes, muito receio de falar da morte, né? A maioria, né? E a gente associa muito sofrimento à questão da morte dos nossos familiares, dos nossos queridos, né? Mas existe uma outra visão desse assunto, né? E a gente busca trazer isso, né? A aceitação do luto como uma coisa que... É parte da vida. É parte, né? E tem o seu lado bom também, né? Precisa ser vivido, né? Então, nós vamos falar... a gente fala a respeito desse assunto mesmo, né? É lá no final. Depois que já trabalhou vários aspectos, né? Os sete primeiros, esse que o Pierre formatou, não é logo no início? Não. Eles são distribuídos? Eles são distribuídos. Por acaso, ali, a gente vai ter alguns, assim, mais no início, mas eles são distribuídos ao longo desses 24 seminários. Se não me engano, o sobre a passagem vai ser... deve ser o antepenúltimo ou o penúltimo. Que bacana. Eu já li que há tribos, provavelmente na África, não sei, não lembro agora, que quando nasce uma criança, eles choram. E quando a pessoa morre, é que eles vão rir, comemorar, que ele pagou o que devia e agora está em paz, né? São visões, né? Não precisa também ter aquela visão pessimista de morte, fim de tudo, né? E é muito bom quando a gente consegue lembrar de uma pessoa querida que partiu e lembrar com alegria, lembrar com carinho, lembrar com amor. Mas não exatamente com sofrimento, né? Embora a gente saiba que o sofrimento faz parte, principalmente logo após, né? Mas chega um momento que isso passa e a gente tem boas lembranças. E a gente tem que se preparar para o momento também, né? Sim. Não tem que esperar tudo para a última hora, né? Se preparar. Preparar-se para a vida é também preparar-se para a morte, né? É. Mas eu gostei desse que trata do Thanatos. Como é que seria uma abordagem sobre a morte, assim? Olha, é uma abordagem teórico-vivencial, né? A gente conversa, mas a gente também faz vivências. E mais como um filme que você quer assistir, eu também não vou te contar o final. Fica o convite. Tá bom. Mas dá para ver aqui pela Aline, né? Pela pessoa que ela se transformou, né? O efeito que pode ter um curso de formação de base feito na Unipaz. Você recomenda? Recomendo muito. Tá bom. Eu acho isso então, Aline. Agradeço a presença, né? Parabéns pela pessoa que você é. Querida, eu que agradeço. Vocês também estão de parabéns aqui pelo trabalho. Eu vou até assistir televisão agora. É, não assista aos telejornais, mas à TV Floripa. Inclusive, você pode nos assistir aqui no canal 4 da NET, se mora em Florianópolis. Pode nos assistir pelo tvfloripa.org.br, nosso site. E pode também baixar o app TV Floripa no seu celular. Aí você assiste em qualquer lugar, de acordo com a sua disponibilidade. E esse bate-papo, esse Floripa em Foco, depois vai estar disponível, acredito, também na página da Unipaz e também no YouTube, né? Para a gente divulgar bastante. E fala um pouco, antes da gente encerrar, vamos vender o peixe da Aline. Você trabalha no centro psiquiátrico ali em São José, você comentou? Exatamente. Eu trabalho no Instituto São José Centro de Psiquiatria, que fica ali no Centro Histórico. No Centro Histórico de São José. O que você faz ali, Aline? Ali eu trabalho como educadora física, especialmente com aulas de yoga. Eu trabalho com outras terapias corporais também, no caso práticas terapêuticas, práticas de relaxamento, meditação. E dinâmicas de grupo, eventos, a gente também organiza, eventos bem bacanas. E você dá aula de yoga, rata yoga? Rata yoga e yoga terapia. Yoga terapia. Qualquer pessoa da Unipaz ou não, pode procurar você para... Olha, na verdade, lá no Instituto São José, somente as pessoas que estão lá fazendo tratamento. Mas você tem consultório, atende em outro... Não, e eu trabalho também na Academia Fórmula, no Continente Shopping, né? Que é uma academia normal e lá tem aulas regulares de yoga também. E está feita também a propaganda da fórmula no shopping... Continente Shopping. Continente Shopping, ali na 401. Isso, exatamente, em São José ali, né? Em São José. Maravilha. Tânia Ribeiro, obrigado pela presença, por trazer a Aline Guets aqui, que é a representante da Unipaz. Focalizadora dessa turma, que inicia no dia 18 de maio, lá no Sapiens Park, para a qual você pode se inscrever pelo contato arroba unipazsc.org.br, pelo fixo 483234-1864 e ainda o telefone da própria Aline, o 999914215. Acho que deu para a gente dar um panorama geral do que é a formação holística de base, né? Faltou dar alguma informação? Olha, no momento eu não lembro, mas assim, é um conteúdo tão profundo... Que se desdobra, né? É. Que ele vai se desdobrando. Com certeza. Até chegar na essência do ser humano. Tá bom, tá bom. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. E pela sua audiência, você é telespectador, que pode rever esse bate-papo aqui mesmo na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. A TV que você vê, ouve e sente a diferença.